Bom dia, como é que te chamas e o que é que estudas? Sou a Jona Santos, estudo Engenharia Biomédica aqui na Universidade de Coimbra. E te paraste com as escadarias monumentais pintadas, com alguns motivos eleitorais da CDU. O que é que tu pensas sobre isto? Eu acho que não é de ser a CDU ou qualquer outro partido. Eu acho que estas escadas são dos estudantes e que não deviam ser pintadas assim. Não é pelo partido. É mais por estarem pintadas, porque ninguém queria que as escadas da sua casa fossem pintadas. Foi com o lado da nossa segunda casa e não é bonito chegarmos aqui e vermos isto assim como está. Vocês quando é que se depararam com estas pinturas? Ontem. Ontem ao final da tarde foi quando eu passei aqui e vi, mas já tinha visto reações no Facebook. E vocês, o que é que estariam dispostos a fazer para limpar? Estariam dispostos a limpar estas escadas agora? Não limpar, mas nós temos que mostrar que gostamos das nossas monumentais. E isto eu acho que não é bonito. Não foi desculpa amanhã. Sim. Há um evento no Facebook para limparem. Vocês como é que se chamam? Desculpem lá. Eu sou a Patrícia, também da Engenharia Biométrica. E tu? A Cláudia Pereira, também da Engenharia Biométrica. E vocês responderam a esse apelo no Facebook? Eu estou a saber agora. Pois, eu vi aquilo ontem e eu acho que é uma boa iniciativa por parte dos estudantes. Mas também, quer dizer, eu acho que isso acaba por ser arranjar mais conflitos ainda do que já existem. E supostamente o que foi feito aqui é legal, portanto, apesar do nosso descontentamento, acho que estar a criar mais problemas não vale a pena. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.